O que você está nascido aqui? Você disse que você foi nascido aqui. O seu pai também trabalhou aqui? Sim, sim. Não, não, não aqui. Não, não, não. Não, não, não. Eu só faço. Vem, vim, vim. Pode, 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 pode. Ele vai tentar colocar agora aqui. Vim, vim. Vim, vim. Não dê-lo, ok? Não dê-lo, ok? Não dê-lo mais rápido. Vim, vim. Não, não. Não dê-lo já, já, já. Isso significa ir. Que bonitinho. Vim, vim. 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 Tchau, monkees! Tchau! Tchau!